Música Quando você Empristecer Lembre da nossa amizade Liga pra mim Não fique só Eu sou a sua outra metade Estou aqui Pra te ouvir Um ombro amigo e companheiro Pode falar Desabafar Pode gritar Pro mundo inteiro Não fique assim Conta pra mim Tudo o que te aconteceu Não vou falar Vou te escutar Como se o problema fosse meu Nossa amizade É assim Forte e tão sincera Eu me sinto bem com você E você comigo Nossa amizade É assim Forte e tão sincera Com você É fácil entender O sentido da palavra amigo Estou aqui Pra te ouvir Um ombro amigo Com ombro amigo e companheiro Pode falar Desabafar Pode gritar Pro mundo inteiro Não fique assim Não fique assim Conta pra mim Tudo o que te aconteceu Não vou falar Não vou falar Vou te escutar Como se o problema Fosse meu Nossa amizade Nossa amizade É assim Forte e tão sincera Eu me sinto bem com você E você comigo E você comigo Nossa amizade É assim Forte e tão sincera Com você É fácil entender O sentido da palavra amigo Eu me sinto bem Mas eu tinto bem Não vou falar Eu te acima Eu te acima Eu te acima Eu te acima Obrigado.